Uau! É a melhor história em quadrinhos do mundo, Alvin! Não falei que era a melhor? Tá legal. O que tá rolando, Alvin? Você deixando o Theodor ler sua revista favorita, desde quando? Ele é meu irmão, Simon! É tão louco assim pensar que eu divido as minhas coisas com ele? Nossa, foi ótimo! Obrigado, Alvin. Eu vou lavar a louça pra você agora, como a gente combinou. Aí tá a resposta! Ai, nossa! Tá chovendo demais! Oh, não! Senhor Bigodes! Aguenta, Senhor Bigodes! Eu já tô indo! Senhor Bigodes, cadê? Cadê você? Olha só, adivinha quem acordou? Como você está, Theodor? Ai, tô formigando. O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu ver se eu te dou uma luz. Quer saber o final dessa história e assistir a mais episódios de Alvin e os Esquilos? Baixe e assine o Giga Gloob. Lá o mundo é gigante!